Tô fazendo trap, caço, hit, desprevei o beat do lente Bag lotada, mente ativa, eu tô fumando os seus pensamentos E misturada com metas, barola de guiajão no vento De trocadilho, de repente o pino, tem lama no rio Eles sempre fluam, meu Deus, essa porra é um Yeti Que é o que cê me deve, quero um malote na bag Corote no bolso hoje, tô brincando de Neste Sem muito din do PSDB, foda-se o povo, quero muito pó Muito a aparecer na TV, hoje quero meu cultivo em dó É só bala usada de baza de pré, daqui um tempo fugi dos holofó Mente coberta, passeio de esqui, no surto frio, sou primo do Yeti Vesso pesado, chute, já te li, protegido com o casaco da pet Não sinto frio do abominável, sábado quente, os maloca do lado E olá lá, então isso aqui é trap, nem deixa pra lá, já desiste, esquece Sem seda pra bolar, pra buca nóis match Se a cuca esquenta, toda linha já desce Só paro em cima do Everest, um dia relaxo ganhando meu cash Relógio gelado, já são 4 e 7, praxa dourada, surfa na net Pede, seis testes, ó, ó clean slash, foda, eu me segue Plano secreto, ativar Johnny Test, mano no médio Trio lendário, abominável das neves, ó Tá tudo blue, viramos class, toca nem disquete Nenhum mais foda que os Dudu e Edu, mano o meu quarto é meu estupe Tá tudo blue, tá tudo ice gelado azul, se a vista tem que mandar scrr Tá tudo ué, tá tudo blue, yeah, ué Não faço muita dana, mas já tô rico, yeah, rico Víti Fahrenheit que não sinto frio, yeah, alto e gelado, muito calafrio, brrr Eu vejo tudo azul a minha frente, mesmo tudo queima ao meu redor Acreditando em Deus, eu sendo crente, droga concede o fit pra nós Dizem que milhado e não é gente, porra Nunca conheceram o B ou o que o, mano falou dele em toda trete Eu faço questão de deixar muito claro que mesmo parado eu sigo movendo Lobo de caça com flecha de prata na pata, não passa mais nada correndo Caindo neve, sinto ice no pelo, não é de canino, não é de felino O abominável homem do seu enterro, eu sou o couveiro, eu mereço respeito, porra O abominável homem do seu enterro, eu sou 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 o abominável homem Obrigado.